Essa face se chama Um Passeio Selvagem. Essa daqui é uma criação de um Mario Maker aí chamado Dari e é baseado no Super Mario World, sendo ela uma Kaizo Light, né? E como outras Kaizo Light, a gente vai passando por ela tendo pouquíssimos lugares onde a gente pode de fato ficar no chão. E aí a gente vai que vai. Beleza. Chegamos aqui a segunda parte. Mais uma vez a gente vai seguindo com esses bichinhos azuis, tartaruguinhas azuis. E aí na segunda parte a gente tem bastante Spines, né? Que são esses casquinhos aí. E nessa parte aqui, alguns a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode dar ruim. Tá chegando na parte em que a gente tem que prestar bastante atenção. É aqui. Boa. Maravilha. É isso aí. E no final, deu GG. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se foi o seu caso, deixa seu like e se inscreva. Seja bem-vindo. GG.